Pelo mês passado, o Brasil criou mais de 190 mil vagas de emprego com carteira assinada de acordo com o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados do Caged mostram que em outubro, o país chegou a mais de 1 milhão e 941 mil contratações. Em dez meses deste ano, foram gerados quase 1 milhão e 800 mil postos de trabalho. Entre os setores que mais geraram, ocupações estão. O setor de serviços criou mais de 109 mil e 900 vagas em outubro, seguido pelo comércio que gerou mais de 49 mil novas vagas. Já a área da indústria atingiu os 20 mil 954 postos. A construção civil ultrapassou 11 mil vagas geradas. O salário médio das admissões foi de 2 mil e 29 reais e 33 centavos. Durante a divulgação dos resultados do Caged, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o que gera emprego é o crescimento da economia. O Congresso está executando um plano de reforma tributária. Acho que é um contrassenso falar de desoneração de setores. Era preciso, na reforma tributária, buscar planejar de tal forma que dá a solução para o conjunto da economia. E nesse bojo, você eventualmente observar setores que eventualmente necessitam de alguma atenção além. Mas escolher setores e lá, esses aqui merecem desoneração e tal, por essa ou aquela razão, com a justificativa geração de emprego, que eu não acredito. O que gera empregos não é um salário menor, deixo daquele setor, não é um incentivo fiscal, deixo daquele setor. O que gera emprego maior, essa economia está demandando mais produção.